Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação e hoje eu estou no condomínio Residencial Masa. Esse condomínio fica localizado em São José do Rio Preto, um condomínio completo com área de lazer, piscina, academia, portaria, 24 horas. Então você que busca conforto e lazer, essa casa é o ideal para você. Essa casa ela está sobre um terreno de 231 metros quadrados e ela tem aproximadamente 135 metros de área construída. Uma fachada que ficou bem alta, bem imponente, todos os detalhes de LED. Aqui essa porta nós temos acesso à piscina, à área gourmet, pintura cristal toda na área externa e olha essa porta de entrada, pessoal. Uma porta pivotante de madeira, com a madeira toda trabalhada. A porta é até pesada, que é madeira mesmo. Aqui ó, fechadura eletrônica e aqui eu vou apresentar para vocês a parte da sala e da área gourmet. Aqui nós temos a parte da sala de TV. Ali a sugestão para você colocar o painel de TV. Já está com lustre, infraestrutura de ar-condicionado já toda passada. Aqui você consegue colocar um sofá grande. Ali ó, cortineiro. Toda a parte do teto aqui, rebaixado de gesso, que deixa a iluminação toda embutida. Essa casa aqui, ela está um papel em branco, ou seja, ela está sem os armários ainda. Então dá para você escolher a parte de armários, da cor que você gostar. Armários é muito pessoal, né gente? Então às vezes tem gente que gosta de chapa de cor, tem uns que quer armário branco. Aqui fica a gosto do cliente. Aqui a parte para você colocar geladeira. Ali vai tudo com armários, cooktop. Aqui mais opção de você colocar armários. Aqui ó, nós temos mais uma saída. A casa é toda desencostada. Então eu vou mostrar para vocês lá de um outro ângulo. A gente consegue dar toda a volta aqui na casa. E olha que bacana que ficou essa parte da área gourmet. Aqui nós estamos todos integrados. Ali a parte da piscina. Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. E aqui a parte da área íntima do imóvel. Aqui nós temos um lavabo. com pia de granito, esculpida. Aqui o primeiro dormitório. Dormitório também com infra de ar. Esse aqui é o único dormitório sem ter a suíte. Esse aqui e o outro, os dois são suítes. Ali para você colocar armário. Opção de colocar televisão. Pessoal, eu estou falando bastante da opção da TV. Porque tem alguns vídeos que o pessoal me pergunta. Mas onde eu colocaria uma televisão? Então ó, sugestão para você colocar a TV aqui. E a cabeceira de cama ali. Ou dá para colocar aqui também. E o banheiro. Olha que legal que ficou aqui a parte desse banheiro. Olha de onde está saindo chuveira. Isso aqui é modernidade, viu pessoal. O chuveiro já saindo do teto fica muito legal. Muito bacana esse modelo. Aqui nós temos mais um dormitório. Com porta-balcão. Aqui para você fazer um closet com bastante armários. Então ele faz um closet em L. Esse banheiro aqui é igual o outro também. Saindo chuveiro ali do teto. Essa parte aqui. É a parte que eu falei para vocês. A casa é toda desencostada. Então ali nós temos a piscina. Aqui é aquele corredor lateral que eu falei para vocês. Vamos dar a volta aqui. Que é aquela porta que sai lá da área gourmet. Você sai aqui. Aqui você tem a opção também de colocar varal de roupa e tal. Colocar aqui. O proprietário deixou passado. Aqui o encanamento. Caso você queira colocar lavanderia aqui na parte dos fundos. Tem essa opção. E aqui a área gourmet que é a queridinha de todos. Piscina com cascata. Lavanderia hoje está aqui. Só que dá para você fazer aqui também de mais um banheiro. E jogar lavanderia lá para o fundo. Que é uma sugestão. Aqui nós temos o chuveirão. Para atender aqui a área externa. Aquela porta que eu falei para vocês da garagem. Sai aqui. Então se você quiser. Você já entra da garagem. Já sai direto aqui na sua área gourmet. Com essa belíssima piscina. Pessoal. Mais um imóvel disponível à venda aqui na Sumares Imóveis. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Clica no link abaixo aqui. Agenda uma visita comigo. Ou com um dos nossos corretores da Sumares Imóveis. Será um prazer vir te apresentar esse imóvel pessoalmente. Até a nossa visita. Tchau. 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 Tchau.